Você sabia que além de ranho, pode sair música do seu nariz? Olá, bem-vindos à oficina Música e Ciência. Eu sou o Vitor e o nosso corpo tem muito dessas duas coisas. Hoje a gente vai aprender a fazer uma flauta de nariz. E nem é pegar uma dessa aqui e colocar no nariz, viu? Essa aqui é uma flauta de nariz. É só colocar no nariz assim, ó, e assoprar com o nosso nariz. Se eu abro a boca com um sorriso, o som vai ficar mais agudo. Se eu fecho a boca com um biquinho, o som vai ficar mais grave, mais grosso. A que a gente vai construir vai ser mais simples ainda, vai ser de papel. Os materiais estão na descrição do vídeo, como sempre. Então separa lá e bora construir. Eu vou começar pelo molde que vocês podem encontrar na descrição do vídeo. O link de download tá lá. É só imprimir e recortar. Nem precisa ser certinho, porque vocês vão colar isso em uma folha de papel cartão. Com eles já colados na folha, agora chegou a hora de cortar certinho mesmo. Com o estilete, eu vou recortar as partes do meio de cada molde. E então eu vou dobrar todas as partes marcadas com linha pontilhada. Com a cola, eu vou juntar uma parte na outra. Só precisa tomar cuidado pra não tampar o furo do círculo. Enquanto a gente espera secar a cola, vamos descobrir o que acontece aqui dentro? O som que um instrumento faz tem tudo a ver com o tamanho dele. É só pensar no som que faz uma latinha e um tambor bem grandão quando a gente bate neles. O tamborzão faz um som bem mais grave, né? Na flauta de nariz acontece a mesma coisa. É como se fosse fazer um som soprando a boca de uma garrafa. O que controla o quão grave ou agudo é o som que a gente tá fazendo é principalmente o tamanho da garrafa. Ou melhor, a quantidade de ar que tem dentro. O ar que a gente assopra com o nosso nariz passa por essa abertura e aí chega nessa parte afiada aqui. Essa parte afiada faz o ar vibrar. E quem vai transformar essa vibração em algo bonito e limpo é a nossa boca. Se ela estiver mais fechada, não tem muito ar pra vibrar lá dentro. Então o som acaba saindo mais agudo. Se ela tá um pouco mais aberta, tem mais espaço, como o do tambor. Então o som acaba saindo mais grave. Quando eu falo fechada, é fechada lá dentro da boca. Uma coisa engraçada é que quando a gente fecha o nosso lábio e fazemos biquinho, o espaço de dentro aumenta e por isso fica mais grave. E quando a gente abre a boca com um sorriso, o espaço de dentro diminui e fica mais agudo. Isso é bem parecido com o jeito que a gente faz pra assobiar também. A diferença é que no assobio, o som também é gerado na boca. E aqui a gente faz o som soprando com o nariz. E só controla ele com a boca. Agora que você já sabe como que funciona, bora fazer uma música? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí